Então fala aí galera, beleza? Voltei com... não sei, eu ainda não decidi se vai ser a série, vai ser uma série ou não, mas eu estou gravando então é isso aí. Voltei aqui, vamos lá, vou comprar meu primeiro carro aqui para começar a jogar. Eu tenho quatro aqui opções, um Lexus IS300, um Fiat Punto, um Cobalt 55 e um Golf GTI. Como eu não tenho dinheiro para comprar um Golf, é claro que eu vou de Punto. E esse é o carro que eu escolho toda vez que eu jogo esse jogo, é sempre a mesma bosta desse carro. Que sinceramente para mim é o melhor carro do jogo, melhor até que a BMW. Isso provavelmente eu vou escutar muita gente. Não, não vou escutar ninguém que meu canal nem é grande assim para escutar, mas o que eu ia falar? Eu não vou escutar gente falando que eu sou louco achando que um ponto é melhor do que a BMW, mas eu acho que um ponto é sim melhor do que a BMW. E eu sempre ignoro a setinha por causa que eu sempre viro para a direita para chegar na minha safe house. Pronto, aí agora a Truca vai me explicar a Blacklist. Eu vou começar a correr, deixa eu tirar essa setinha daqui, pronto. Então tá, eu entendi todinho o que você falou, que o meu inglês é fluente. Tá. Aham, entendi, beleza. Então quer dizer que eu tenho que causar o puteiro na cidade. Então é levar multas de trânsito, ser procurado no estado inteiro e causar o maior número de dano possível na cidade. Beleza, entendi todinho. Aí depois disso você vai sair comigo, né? Então beleza, vamos conhecer nosso primeiro rival, o Sr. Hosseum, ou sei lá como é que se pronuncia, chamado Somi. Vamos lá, ver o videozinho de introdução dele. É, com esse vídeo até parece que esse cara é foda, né? Então vamos lá, tem os eventos, eu vou começar, claro, fazendo uma corrida, né? Vou começar aqui fazendo a corrida, o circuito, óbvio, né? Circuitozinho bem easy aqui, bem facinho, não tem nenhum segredo. E já tem uns caras aqui com os carros, já com, como é que chama? Com aerofólio, uns bagulho bem chique aqui, coisa que eu não vou colocar no meu carro por causa que eu não tenho dinheiro. E que, sinceramente, eu acho que colocar aerofólio em carro redondo, assim, não fica bonito, cara. Fica muito ridículo. Aí, então, eu vou só correr. Mais pra frente eu vou equipar o carro. É claro que eu não vou ficar com ele, assim, branco, pro resto, pelo resto do jogo, né? Ui, nossa. Dando umas barbeiragens fodidas aqui. É claro, eu não tenho carteira de carro, eu tenho carteira de moto. Pra quem não sabe, eu sou um cara habilitado, apesar de que eu não enxergo muito bem. Provavelmente, quem liberou pra eu tirar carteira, devia estar bêbado no dia. Não devia estar com suas faculdades mentais muito boas. Por causa que ele falou que sim, eu posso tirar carteira. Apesar de que eu não enxergo bosta nenhuma de longe. Mas tá bom, vamos lá. Vou completar a primeira volta aqui, bem tranquilão, por 1 minuto e 15 segundos. Essas corridas aqui são bem simples, não tem segredo nenhum. Ainda mais esse primeiro circuito aqui. Olha lá, já tô com 10 segundos de vantagem do segundo colocado. É muito sem graça. Até daquela barbeirada que eu dei no começo aqui, na primeira volta, que provavelmente... Não, agora eu vou ser esperto. Vou tirar o dedo do acelerador pra fazer essa curva bonita lá. Vou tirar o dedo 2 segundinhos, 2 segundos foi muito, meio segundo do acelerador. Eu fiz a curva supimpa. Pegando esse atalho aqui que os outros corredores nunca pegam. 11 segundos de vantagem, eu sou muito boss. Nossa, eu falando isso na primeira corrida, é coisa de noob. Agora eu quero ver fazer 11 segundos de vantagem na última corrida, né? Vamos lá. E é isso aí, acabou a primeira corridinha aqui, bem facinha. Já vamos dar um ok aqui, receber a mensagem. Sai, cacete, pronto. E já, agora como é que eu entro nos bagulho de novo? É... Pra onde? Pronto. Meia hora depois, descobri aonde que eu olho os eventos. É claro, é na letra B de Blacklist. Eu não pensei nisso, parabéns. Troféu joinha de Asno do Ano. Vamos lá, agora a corridinha aqui, 3 voltas. Quem fica em último por cada volta, é eliminado. Nossa, eu, o cara me travando aqui. E agora de fundo tá tocando simplesmente a música mais foda do jogo inteiro. É Bullet For My Valentine, que também é minha banda favorita. E uma coisa, uma curiosidade. Curiosidade não. Acho que isso, sei lá, muito por causa da faixa etária desse jogo. Essa música tem uma frase editada, censurada. Que eu acho... Bom, pra faixa etária do jogo, é aceitável censurar algumas coisas sim. Como tem uma música do Avengett Sevenfold, ou Avengett Sevenfold, como vocês querem pronunciar. Que também é muito censurada nesse mesmo jogo. E eu vou... Se eu lembrar, eu vou colocar na descrição do vídeo, essa música normal, sem a frase editada. Pra quem quiser escutar, ficar à vontade, que essa, sinceramente, é a minha banda favorita. A mais foda do mundo. Não, mais foda não. Tem... Tem bandas muito boas. Não vou falar que essa é a mais foda do mundo. Aí eu estaria desmerecendo. Metallica. Sistema Fadal. Entre outras bandas que eu curto bastante, né? Tenacious D. Tenacious D é uma das bandas mais fodas também que eu conheço. E eu já estou me perdendo totalmente, que eu estou falando assuntos muito aleatórios pra um jogo de corrida. Mas... Não estou nem aí. O vídeo é pra ser aleatório mesmo, pra eu estar conversando bobagens aqui com vocês. Em menos de 15 minutos, não é? Olha lá. Facinho. Completei mais uma volta aqui. Em 52 segundos. Bash World Record. Ou não, né? Provavelmente tem gente que já completou essa volta aqui em menos tempo. E saiu mais um carinho da corrida. E uma coisa que eu sempre achei que ia ser muito da hora colocar em jogos de corrida desse tipo. É colocar... Vamos supor, que nem por exemplo eu. Se eu estivesse em segundo nessa corrida aqui. O primeiro lugar tivesse em 9 segundos de vantagem de mim, eu já teria dado um restart e começado a corrida de novo. Eu acho que ia ficar muito divertido se a máquina também pudesse fazer isso. Ia dar muita raiva. Tipo, se custa ganhar uma corrida, a máquina vai dar um restart, tipo pede uma revanche. Ia ficar uma coisa muito fodida. Olha lá, eu, a foto do meu carinha lá. Um cara bem feio. É, foi inspirado em mim, claro, né? Feio pra caramba. Vamos aqui fazer o último Race Event aqui. E esse aqui tem uma peculiaridade. Eu posso... Eu posso... Como é que chama? Encontrar polícia nessa corrida. Uma coisa que sinceramente vai me agradar se eu encontrar polícia. Porque aí eu não vou precisar entrar nos outros eventos de polícia. Não é? E o cara já tá dando uma barbeirada master aqui. Eu também. Ela batendo em todo mundo. Esses caras não deixam eu passar. E minha garganta tá ficando seca, porque eu tô falando demais já. Então... Eu não preciso nem me concentrar, que essas daqui são as primeiras corridas do jogo. Não precisa nem ter muita atenção. Não tem muito veículo, não. Na pista, a inteligência artificial aqui desses primeiros carros aqui não é muito alta. E uma coisa que eu tenho a elogiar também nesse jogo é a inteligência artificial da polícia. Que eu sinceramente considero excelente. Por causa que a polícia vai pra te fechar sem dó. Eu já tô escutando o barulho do motor dos caras atrás de mim. Olha lá, maluco! O cara quase me cortou ali. Ele foi louco tentar fazer essa audácia. E o que que eu tava falando? Da inteligência artificial da polícia. Que eles vão pra te fechar sem dó nenhuma. Principalmente quando você tá no level 5 de procurado. Aí que o bicho pega sem dó. E... Vamos lá. Tô quase terminando a corrida aí. Já passou um pouquinho mais da metade. Pra fazer umas curvinhas aqui. Perder muita velocidade. Por causa que esse carro é tração na frente. Então eu perco bastante velocidade fazendo curvas. Principalmente curvas fechadas. Olha lá. Tô em 90 por hora. Na hora que eu tava... Ah, quase 200. Já tô escutando no radinho aqui. A polícia já está atrás de mim. E eu espero encontrar a polícia antes do final da corrida. E não perder, né? Que pelo visto... Essa altura da corrida eu vou perder. E não achei polícia. Então eu vou dar um race tight. E assim que eu tiver... Assim que eu terminar a corrida. Que eu conseguir ganhar. Eu volto. Beleza? Então vamos lá. Então é isso aí. Ganhei a corrida aqui. Não bobiei dessa vez. E como vocês puderam ver. Eu já estou com polícia agora. Dessa vez eu consegui... É... Chamar a atenção da polícia. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escapar em menos de 4 minutos. Tenho que ficar 2 minutos correndo. E tenho que bater em 2 carros. Fácil. Muito easy. Então o que a gente faz? A gente para aqui. Espera a polícia vir. Pra gente bater nela. Cadê a polícia? Eu vou começar batendo nesses carrinhos aqui. Não bati. Eu bato nesses daqui. Aproveito. Faço uma pequena confusão aqui. Da ré ré ré. Sai, sai, sai. Pronto. Faço uma pequena confusão. E... Infringe algumas leis de trânsito, né? E pronto. Bati em 2 carros de polícia. Só que tecnicamente... Um carro bateu em mim. Mas... De qualquer forma. Completou o bagulho lá. Então é isso que conta. Então vamos correr 2 minutos. Já está quase acabando. E deixa eu esperar a polícia aqui. E... Pronto. E continuar correndo. Pra dar os 2 minutinhos aqui. E provavelmente eu vou editar isso. Que assim que der os 2 minutos. Eu já vou coitar pra hora que eu estiver... Despistando a polícia. Se eu não conseguir despistar rápido. Eu já vou procurar um... Um lugar aqui. Pra despistar a polícia. Vou ficar rodeando aqui. Esse posto de gasolina. Vamos lá. Falta 20 segundos. É o tempo de eu ir lá na frente. Voltar e despistar. Então vai ser certinho. Agora o que a gente faz? A gente vem... Bate nesse táxi aqui. É preso. Olha lá. É quase preso. Dá os 2 minutos. Quer ver? 2 minutos. E despistar a polícia. Vamos lá. Aproveitar que os 3 carros já estão soltando fumaça. Mas tinha que chegar um pra alegrar a nossa vida, né? Então vamos ver se eu vou conseguir despistar essa polícia rápido. Se eu não despistar, eu vou editar o vídeo. Sai, cacete. Pronto. É. Então, assim que eu despistar a polícia, eu volto. Beleza? Então até daqui a pouquinho. Então pronto. Eu despistei a polícia aqui. Já completei os 3... Os 3 challenges de... Como é que chama essa parada aqui? Esse Malestone, eu não sei pronunciar. E agora só falta... Bater o recorde de velocidade aqui. E agora...